Está reaberta a sessão. Passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 11 de agosto de 2021. Presidência, deseja boa tarde a todas e todos. A sessão já foi aberta, então vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 4461 de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 6.096 de 28 de novembro de 2011 e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de condição, justiça, de minas e energias, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de economia, indústria e comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Primeiro, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputadas e deputados. O parecer é pela constitucionalidade com emenda, senhor presidente, apenas para corrigir um erro de digitação que precisava ser realizado. Deixa, Luiz Paulo... Qual foi o erro de digitação, senhor presidente da CCJ? É só a eleição ao artigo 3º que está faltando. É o artigo 8º do artigo 3º da lei. Vou lá. O artigo 5º diz... Autorização do Poder Executivo a aderir com base no parágrafo 8º da lei complementar. Parágrafo 8º do artigo 3º. É só isso, senhor presidente? Não sei. Dependendo do... Não, o presidente da CCJ. Quer que eu leia tudo? Não, é só isso? É só isso. Ele vai dar um voto divergente. Então, senhor presidente, voto convergente. Ok. Sabe por quê? Isto não é bolsa empresário. Isto é uma redução de alíquota para ajudar os mais necessitados. Por isso estou votando convergentemente. Não se trata de bolsa empresário. Axé. É isso aí. Gravaram, presidente? É bom gravar esse dia. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Imperador de Madureira. Madureira. Deputado Dionísio Lins. Serentíssimo, senhor presidente, cumprimentando pela bela administração, eu voto favorável. Pela Comissão de Defensos, Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, nove deputados e deputadas. A presente proposição pretende alterar uma legislação que já existe e que fala sobre incentivo ao consumo consciente de energia em áreas de UPP. Então, o projeto no geral está colocado no momento onde há o aumento progressivo de diversas tributações, de diversos impostos cobrados diretamente ao consumidor. E isso certamente vem onerando e o projeto vai no sentido contrário, no sentido de redução a essa população que mora em áreas vulneráveis, porque afinal a UPP só foi aplicada em áreas vulnerabilizadas pelo Estado. Portanto, como disse o deputado Luiz Paulo, se trata de um incentivo direto de redução da tributação para a população mais carente. Portanto, o parecer da Comissão de Direitos Humanos é favorável no mérito. Ok. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, o projeto de vossa excelência é que, na verdade, faz uma cola com a legislação de São Paulo para justificar a redução de alíquota do consumo de energia elétrica residencial para comunidades que vivem, segundo a lei de 2011, em áreas de UPP, que é o que diz originalmente a lei. Vossa excelência acrescenta esse dispositivo para garantir a redução de alíquota, que nesse caso é positiva. Eu, para não fugir o nosso protocolo celebrado desde 2015, André, eu ofereci uma emenda para ser examinada, porque como a gente não tem mais áreas de UPP, eu pensei em um outro tipo de corte para a lei de 2011, não em relação à sua emenda de cola, mas em relação ao que diz a lei de 2011. Mas, de qualquer maneira, o parecer é favorável e o projeto é meritório. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, para manter meu nível de coerência, no mérito, eu estou votando favoravelmente, porque, volto a afirmar, seu projeto de lei visa incentivar que as pessoas de menor renda das comunidades possam ter uma redução na tarifa de energia. Sabe bem, Vossa Excelência, que nos cálculos da inflação, principalmente a inflação acumulada, ela já passa de oito pontos percentuais. O centro da meta, salvo erro de memória, era 3,25. E um dos indicadores maiores foi exatamente o preço da energia. Então, tendo em vista o caráter social do seu projeto, o meu voto é favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, o deputado Flávio Serra. Para discutir, presidente. Deputado Mônica, em seguida. Deputado Mônica, em seguida. Para discutir, presidente. Em seguida. Senhor presidente, enquanto ele se dirige ali, uma questão de ordem bem rápida. Só para saudar a presença aqui do fundador da caravana da inclusão, o Ertes. Por favor, Ertes, fique de pé. É um autista exemplar, presidente, que faz um trabalho belíssimo por todo o Estado. Já está em 23 municípios fazendo a inclusão da pessoa com autismo, buscando empregabilidade e desenvolver as habilidades do autista. Parabéns, Ertes. E obrigado por sempre estar parceiro do nosso mandato, trazendo as propostas da causa autista. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Serafim. Para discutir, deputado Flávio, em seguida. Mônica, Francisco, Carlos Mink, Valdeque Carneiro. Senhor presidente, deputados e deputadas. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o autor desse projeto, deputado André Siciliano, a tinência de um projeto com tanto impacto social. O projeto do deputado André Siciliano busca colar a alíquota de energia elétrica nas áreas de UPP, nas áreas de favela, com a presença de unidades pacificadoras, com a alíquota praticada no Estado de São Paulo, que é mais baixa do que a praticada no Estado do Rio de Janeiro, naquela considerada baixo consumo de energia elétrica. O que eu quero parabenizar? Porque esse projeto, ele dá um recorte, que é o recorte das áreas de UPP. que a gente pode se perguntar de qual é a relevância de se dar um recorte especificamente para essas áreas. Aí é importante a gente entender o que o processo das UPPs significou no Estado, em especial na cidade do Rio de Janeiro. O processo de implantação das UPPs, ele significou uma mudança no perfil de diversas favelas. Por quê? Porque junto com a implantação da UPP, se chegava às comunidades um processo de tentativa de normatizar Pode continuar, Flávio. De tentativa de normatizar e expandir determinados serviços públicos que até então eram oferecidos de forma informal e precária. Por exemplo, a gente sabe que a história da composição das favelas é a história da luta por sobrevivência da população mais pobre, que não tendo condições financeiras para alugar um apartamento, para alugar uma casa, para construir uma casa em área regular, constrói casas em áreas onde ainda há pouca infraestrutura urbana e onde ainda vigora uma lógica de informalidade no uso da terra e no acesso a determinados serviços públicos. Então, quando a UPP foi instalada em diversos territórios e junto com a UPP se buscou um processo de formalização da oferta de outros serviços públicos, como água, eletricidade, um dos resultados colaterais da UPP foi o aumento do custo de vida. Então, em muitas comunidades de UPP, aqueles moradores que historicamente estavam naquela área não puderam permanecer, porque a chegada da UPP levou a uma valorização do preço da terra, do imóvel e a legalização dos outros serviços públicos, embora tenha levado a um acesso a melhor infraestrutura, muitas vezes significou que essa melhoria na infraestrutura significava o encarecimento do modo de vida, expulsando daquela área aquelas pessoas que justamente tinham ido para lá por não ter onde morar. Esse é um processo que é chamado de gentrificação, é quando uma área passa por um processo de mudança no perfil dos seus moradores, porque passa a ser uma área mais cara para se morar e por isso tem um processo de enobrecimento de quem está ocupando aquela região. Então, esse projeto, ele busca diminuir o preço da energia elétrica para os moradores dessas áreas. Qual é o resultado que se espera de uma iniciativa dessa? É que o morador que não tem condições de pagar a conta de luz mais alta, uma vez que a área está passando por esse processo de regularização, possa pagar. Não sei se esse projeto vai ter um impacto suficiente para reverter esse processo, mas ele, sem dúvida nenhuma, ajuda e traz um debate à tona, que eu não queria deixar passar em branco, porque é um tema que eu, particularmente, já estudei muito, acho que é muito relevante a gente ter que discutir isso. A gente, outro dia, discutiu aqui um projeto que tratava de regularização fundiária e eu apresentava um debate semelhante, de que a gente, muitas vezes, quando faz um processo de regularização fundiária, tem que pensar qual é o perfil. Para quê? Para que o projeto de regularização fundiária atenda ao objetivo de garantir para a população mais pobre moradia digna, com segurança jurídica e não acabar tendo também o resultado colateral de expulsar aquela população pobre de uma determinada área. Então, esse projeto é muito importante porque ele vai no sentido de garantir a população pobre que tenha condições de se manter em áreas onde há a regularização dos serviços públicos e, portanto, um relativo aumento do custo de vida. Obrigado, deputado Flávio. Com a palavra, deputada Mônica, em seguida, Carlos Mink, Valdeck e Alexandre Freitas. Muito obrigada, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas, a quem nos assiste pela TV Alerj, pelas redes sociais. Presidente André Ciliano, mais uma vez, parabenizá-lo pela brilhante iniciativa, importante iniciativa e que vai, mais uma vez, no sentido de responder a necessidade das pessoas que mais precisam. Deputada Dani Monteiro, no seu parecer, usou um termo que eu uso há bastante tempo, alguns anos já, que é o de áreas vulnerabilizadas. Isso por conta dos processos de incipiência, escassez e descontinuidade das políticas públicas nas áreas de especial interesse social. Áreas essas que estão em zonas de especial interesse social e que foram alvo há 13 anos, se eu não me engano, se eu estiver errado, 2008, a gente incorre na implementação da primeira unidade de polícia pacificadora, no Morro Santa Marta, e em outras comunidades e loteamentos ao longo dos anos seguintes. Então, já são 13 anos dessa política de ocupação militar dos espaços que sofreram, alguns deles, um processo bem agudo de gentrificação, já que caracterizado pelo deputado Flávio Serafini, o que a gente chamou de remoção branca, no processo de que ela promoveu um processo também de saída de muitos grupos que não conseguiram mais viver nas suas comunidades pelo aumento exponencial do custo de vida naquelas localidades. Eu pude acompanhar bem de perto esse processo. Nós implementamos em 2010 a rede de instituições do Borel e nós discutíamos, tanto com a coordenação da unidade de polícia pacificadora, o comando local, comando geral e a unidade social, a época chamada de UPP social, exatamente esse tema, a questão da iluminação, a questão da conta de luz. Isso foi um processo que ainda se arrasta até hoje, a dificuldade que muitas famílias têm no pagamento das suas contas e sofrem, obviamente, não só o desligamento por um período, como corte compulsório da energia por falta de pagamento, obviamente. E são famílias que estão extremamente pulperizadas nesse processo de pandemia. Ou seja, esse projeto vai ao encontro dessa necessidade urgente. As pessoas afetadas diretamente por esse processo, majoritariamente, são mulheres. A gente não pode deixar de dizer aqui. Sabemos que o impacto desse processo de empobrecimento e de extrema pobreza na pandemia afeta diretamente a vida das mulheres e suas famílias. afeta a qualidade de vida da população e a gente sabe que uma simplização como essa é fundamental para garantir que a maioria das unidades consumidoras tenham consumo mensal de até 200 doados e que são majoritariamente de baixíssima ou nenhuma renda. A gente sabe da crise socioeconômica que o nosso Estado, o nosso país vive. A gente sabe o aprofundamento disso em pandemia. A Casa vem trabalhando de maneira célere desde o início do processo pandêmico no nosso país e no nosso Estado para tentar minorar os impactos, sobretudo os impactos sociais e econômicos. E uma ação como essa vem ao encontro de uma necessidade histórica e essa especificidade de que as áreas compreendidas nos complexos que são atendidos, que foram alvo da ocupação militar pelas unidades de polícia pacificadora, até por conta da organização e do diálogo com o governo nessas áreas, eu acho fundamental. Acho também importante, presidente, já terminando a minha fala, de que possa se haver, inclusive, um processo de discussão nos territórios sobre esse projeto para que ele, de fato, seja apropriado pela população desses espaços. Então, só parabenizar mais uma vez, falar da importância e do impacto concreto e real na vida das pessoas num processo de extrema vulnerabilização, de extrema pobreza e de dificuldade imensa, sobretudo no pagamento dos seus tributos, das suas responsabilidades. Então, mais uma vez, reiterar aqui a parabenização pelo excelente projeto e quero coautoria, presidente. Próximo orador escrito, o deputado Carlos Mink. Boa tarde, presidente em exercício, Rosenberg. Tudo bom contigo, amigo? Olha, eu me inscrevi para falar porque esse projeto do André Siciliano, ele é positivo, como já falaram aqui o Luiz Paulo, o Serafine, a Mônica França. Cortou aí, não? Eu não ouço. O Luiz Paulo também foi lembrado aqui, né? E a questão de minorar os impostos que recaem sobre as comunidades mais carentes. Bom, eu queria lembrar que nós, há dias atrás, vimos o resultado do relatório do IPCC, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, resultado absolutamente apavorante. O Brasil já está sendo atingido por eventos extremos. A nossa agricultura vai sofrer muito, o Nordeste vai sofrer muito. É a região de maior vulnerabilidade social e vulnerabilidade hídrica. E as cidades litorâneas, entre as quais Recife, Rio de Janeiro, Santos, terão várias inundações, até por terem bachadas aqui no estado do Rio, a bachada fluminense, bachada de Jacarepaguá, por exemplo. Então, eu lembro que eu sou autor de uma lei que depois o próprio André Siciliano ampliou, que é uma lei de incentivo à energia solar, incentivo à energia solar. E essa lei é muito importante, a energia solar começa a crescer, começa a crescer aqui no Brasil, também no Rio de Janeiro. E lembrando também que a gente está vivendo, vários mencionaram, Luiz Paulo, Serafine, Mônica, o custo elevadíssimo da energia. Eu quero lembrar, muitas vezes as pessoas não fazem essa relação. Você desmata a Amazônia e desmata o Cerrado. Diminui as chuvas, diminui os reservatórios, acionam as térmicas movidas à energia fóssil, como o óleo, o gás e o carvão. E aí aumenta a conta. Então, faz um buraco no clima e faz outro buraco no bolso do consumidor. Então, é bom que a gente alivie essa conta para as comunidades carentes. Então, o projeto é meritório. Eu, como a Mônica, também peço a coautoria. E lembrando que não basta diminuir, porque o projeto original é para estimular as formas alternativas. Não sei se vocês sabem, mas várias favelas, várias comunidades, têm tido experiências com placas solares. E isso está na nossa lei de energia solar, que depois foi até atualizada pelo André Siciliano. Então, a gente tem que trabalhar na economia de energia, nas fontes alternativas. Por exemplo, eu vou entrar em contato com o secretário de Educação, porque a nossa lei em vigor da energia solar fala que as escolas têm que usar, aonde puder, os tetos amplos, para implantar também placas solares. Em algumas comunidades, como eu disse, isso tem dado certo, tem reduzido a conta da luz. Agora, o projeto realmente é bom. Essas comunidades estão com a corda no pescoço. Eu coloquei hoje de manhã um post no Twitter, que já está com mais de 100 mil visualizações, que eu falava universidade para poucos, armas para muitos e o osso para todos. Isso, no fundo, eu estava criticando a fala do ministro da Educação, infeliz, uma visão elitista da universidade, e a ideia é que as pessoas já estão fazendo fila para o osso. Tal é o estado de miséria, junta desemprego com inflação. Então, André Siliano, você está de parabéns. Você pega o exemplo de São Paulo e quer aliviar a conta, sobretudo, dessas comunidades carentes. Lembrando, mas isso é um tema para outro dia, que o projeto das UPPs, ela facilitou muito atividades em comunidade. Eu mesmo era secretário, nós desenvolvemos. Fábrica Verde, Eco Moda, Eco Buffet. Havia erros no projeto, sim. Mas a gente não pode deixar o território na mão de traficantes e milicianos. Hoje em dia, o tráfico e milícia ocupam dois terços do território da cidade do Rio de Janeiro. Tem que haver uma retomada do controle territorial. Se o modelo da UPP tinha falhas, que se busque outro modelo. Não se pode simplesmente entregar esse território àqueles que oprimem a população e praticam o crime, matam policiais, matam adversários, que são os traficantes e os milicianos. Então, mais segurança, mais emprego, mais energia alternativa e energia mais barata, que é o que esse projeto visa. Parabéns, presidente, bubro negro e democrático, André Siciliano. Obrigado, Mink. Com a palavra, deputado Valdé Carneiro. Sr. Presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados, também assumo a tribuna para discutir o projeto de lei 4461 de 2021, de autoria do deputado André Siciliano. Quero também iniciar cumprimentando a iniciativa do autor. É um projeto muito importante, sensível, que traz uma série de elementos para a nossa reflexão aqui. Em primeiro lugar, lembrar que o projeto busca alterar a lei que está em vigor desde 2011, a lei 6.096, de 28 de novembro de 2011, que criou o Programa Estadual de Incentivo ao Consumo Consciente de Energia em áreas onde tenham sido implantadas unidades de polícia pacificadora. E esta lei, como acabou de falar agora há pouco o deputado Carlos Mink, trata de incentivar os processos de consumo consciente de energia elétrica, estimulando o consumo consciente, fazendo com que as concessionárias atuem também no sentido de estimular esta forma de consumo. portanto, é uma lei que já naquela época trazia um elemento importante do ponto de vista do consumo inteligente consciente de energia em áreas populares. O deputado André Ciliano acrescenta a essa lei de 2011 uma outra ideia, que é a ideia relacionada a um benefício, a um tratamento tributário diferenciado para o consumo de energia elétrica residencial, de modo que essa alíquota baixa, deputado Eleomar, para 12%, tirando proveito desse dispositivo, desse Instituto da Cola, a partir de uma legislação do Estado de São Paulo. Então, me parece importante ressaltar aqui, em primeiro lugar, que a Assembleia tem feito no último período, não que tenha começado a fazer nesse último período, mas voltou a fazer intensamente nesse último período, um debate importante sobre o que eu mesmo tem o chamado de uma agenda de desenvolvimento, cidadania e direitos em território de favela e demais áreas populares. Nós, por exemplo, aprovamos aqui, no final do ano passado, uma lei que está em vigor, portanto, entrou em vigor em dezembro do ano passado, 9.131, de 14 de dezembro, que institui um plano de metas, favela cidadã, que é um plano de desenvolvimento, cidadania e direitos nesses territórios. Mais recentemente, aprovamos um outro projeto, que também já é lei, para que o Poder Público Estadual faça um recenseamento de equipamentos públicos das várias diferentes áreas que já existem nesses territórios, e a cartografia, o mapeamento, a sistematização de dados e informações sobre esses equipamentos podem favorecer, podem favorecer a adoção de programas, de iniciativas, de projetos que ampliem o acervo de direitos e de cidadania nesses territórios. Mais recentemente ainda, aprovamos um outro projeto, que é um projeto relacionado ao fomento dos empreendimentos econômicos nos territórios de favela, com a ideia de ter uma linha de crédito específica por parte da AGRIO para fomentar esses empreendimentos estruturados, situados, desenvolvidos nos territórios de favela e demais áreas populares. Então, esse projeto dialoga, esse projeto do André, dialoga claramente com essa perspectiva, que é com a perspectiva de ampliar as possibilidades de serviço, cidadania, oportunidade, direitos, nesses territórios. Nesse caso específico, não só corroborando a tese do consumo consciente de energia elétrica, como também reduzindo, reduzindo os custos do consumo de energia elétrica residencial nesses territórios. A ponderação que fiz na emenda é que, como a lei de 2011, e ela está situada no tempo, evidentemente, como toda a lei, aliás, ela faz referência a áreas de UPP, deputado Flávio Serafini, e a gente está vivendo um momento em que essa política, essa agenda não está mais em voga, eu proponho que a gente faça referência aos territórios de favela de modo geral, inclusive fazendo menção à nossa lei que está em vigor, que é 9131 de dezembro de 2020. Então, eu queria fazer essa discussão, essa ideia nova que eu trago ao projeto do André. Quero fazer menção a contribuições muito ricas de autores contemporâneos que tenham nos ajudado a entender melhor, Renata, a dinâmica de vida desses territórios, muito falados sob o prisma da violência, da carência, da falta, e nem sempre falados do ponto de vista das oportunidades, da criatividade, da diversidade que eles encerram. Lembro aqui do Jair Sonsouza, do Jorge Luiz Barbosa, que o Flávio conhece bem, Renata também, o Mário Simão, enfim, a Daí Rocha, que é um autor clássico sobre esse tema, enfim, então eu queria acrescentar esse elemento de reflexão, André, para que a gente possa, talvez, não na sua proposta, não na emenda, na alteração que você propõe, mas lá no texto da Lei de 2011, talvez a gente não tenha mais que falar de território de UPP, talvez a gente tenha que falar de território de favela de modo geral, mas enfim, o projeto é muito importante, cumprimento o autor, é a discussão que eu queria fazer. Obrigado, deputado Valdeck, com a palavra o deputado Alexandre Freitas. Alexandre Freitas. Olá, presidente, boa tarde a todos. Eu queria iniciar te parabenizando pelo projeto, eu, enquanto liberal, hoje em dia, eu sou a favor da redução de impostos a qualquer tempo e pelo motivo que for. Alexandre, fala. Alexandre, por favor. Alexandre, por favor. Chega o mais próximo do microfone. Chega o mais próximo do microfone. Está um pouco distante, eu estou acompanhando, mas... Está me escutando? Um pouquinho mais alto, se você puder falar, bom. Se a silêncio puder falar, bom. Só um minuto. Ontem eu tentei falar com o senhor e não consegui. Seu... Seu... Melhorado? Melhorou. 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 Tá. Bom, então, vamos lá. Antes de mais nada, parabenizar aí o senhor pela iniciativa. Enquanto liberal, eu sou a favor da redução de impostos a qualquer tempo e pelo motivo que for. Mas eu acho que essa casa também precisa começar a olhar pela classe média. Classe média hoje que entende que ligar um ar-condicionado no verão durante os dias de verão é artigo de luz. Ninguém consegue ligar o ar-condicionado durante o verão e não ser surpreendido por uma conta de luz extremamente onerosa e caríssima. Isso também tem culpa aqui nessa casa que aprovou alíquotas de ICMS vinculadas à energia elétrica extremamente abusivas e que devem e precisam ser reduzidas para que a gente não atue como um Estado que impede as pessoas de ascenderem socialmente porque o ônus de se viver e sobreviver é muito caro no Estado do Rio de Janeiro. confesso que eu faço coro ao deputado Valdeck se a questão da UPP é o melhor parâmetro para a gente debater. A gente tem dentro da Polícia Civil a classificação de zonas vermelhas mas óbvio também que a gente não pode esquecer o componente social não são todas as favelas que tem deflagração de confronto enfim então seria interessante a gente chamar as concessionárias de energia elétrica para debater esse projeto e a gente tentar chegar num texto que seja de fato possível de ser cumprido. Eu sei por exemplo que a concessionária Light hoje tem um setor dedicado ao diálogo com as favelas para que a gente acabe com a quantidade absurda de furto de energia elétrica que acontece no Estado do Rio de Janeiro que hoje pertence a dois terços a áreas de comunidade e a gente precisa mudar essa realidade as pessoas precisam entrar na formalidade contribuir com todo o sistema para que ele se torne de fato justo e que outras pessoas não paguem a conta de quem hoje furta energia então só fazer também essa reflexão se não seria a hipótese da gente mudar o texto da lei já existente para acabar com essa referência da UPP e criar um novo referencial seja ele social seja ele com base em alguma classificação que já exista no âmbito do executivo para que a gente consiga de fato tornar esse projeto que na minha opinião é ótimo mas obviamente repetindo eu acho que a gente deve reverberar essa redução de ICMS para outras camadas sociais que hoje sofrem muito com o peso do Estado obrigado presidente obrigado Alexandre com a palavra a nobre deputada Marta Rocha boa tarde a todas e todos presidente antes de fazer a análise do projeto de vossa excelência eu queria me permitir a fazer uma referência aqui aos 10 anos de morte da juíza Patrícia Scioli faço essa referência porque estive à frente da polícia civil quando aconteceu o homicídio dessa autoridade judiciária e quero também fazer uma referência ao delegado de polícia Felipe Ettore um jovem delegado que lamentavelmente razão de problemas de saúde não se encontra mais conosco mas que naquele momento representou e atuou com competência com compromisso no esclarecimento desse tema então acho que vale lembrar aqui o que representou a juíza Patrícia Scioli e acho que também vale fazer aqui uma referência a esse esse servidor da polícia civil que honrou os quadros da polícia civil delegado Felipe Ettore o primeiro delegado titular da delegacia de homicídios da capital presidente eu quero elogiar sua iniciativa e quando recebi a pauta e fui estudar o seu projeto de lei imediatamente fiz uma reflexão sobre o que representou a chegada das unidades de polícia pacificadora nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro em sua maioria veja aqui o deputado Rosenberg Le Reis tirando a comunidade em Duque de Caxias a Mangueirinha na verdade esse foi um projeto que se instalou na cidade do Rio de Janeiro e quando esse projeto chega na cidade do Rio de Janeiro nós começamos a observar algumas modificações no comportamento das pessoas e aí verificamos por exemplo que aumentou o número de notícia de violência contra a mulher aquilo foi possível efetivamente porque as mulheres puderam comparecer a uma delegacia de polícia para fazer um registro da violência que sofriam dentro da comunidade sofriam a violência dos seus agressores companheiros maridos ex-companheiros e sofriam a vitimização pela segunda vez quando eram impedidas de comparecer a uma delegacia por isso quando criamos a delegacia da Rocinha tivemos o cuidado de inserir na delegacia da Rocinha o núcleo de atendimento a mulher vossa excelência faz referência a uma legislação de 2011 e essa legislação na verdade cria um programa estadual de incentivo consciente a energia ao uso da energia nas áreas onde tenham sido implantadas as unidades de polícia pacificadora e vossa excelência ao examinar esse tema produz aqui através dessa legislação o que já se denominou aqui a cola de um instituto já existente em outro estado para que a gente possa ter uma redução para que essas pessoas possam ser alcançadas por uma redução na tributação e a gente também possa promover como colocou aqui o deputado Carlos Mink esse uso consciente da energia que sem dúvida nenhuma é muito importante e eu acho presidente que em particular essa legislação vem em muito boa hora para as mulheres chefes de família sem dúvida nenhuma hoje um terço das famílias brasileiras são chefiadas apenas por mulheres e a realidade que nós verificamos nas comunidades menos favorecidas é que ali sem dúvida nenhuma está à frente de muitas famílias mulheres mães solos que conduzem as suas famílias então acho de extrema importância a iniciativa de vossa excelência da redução desse tributo e acho que vai alcançar em muito boa hora as mulheres que sozinhas conduzem o destino das suas famílias e aliado a isso nós também teremos um projeto de verdade de uso consciente da energia acho que esse tema também tem que ser tratado quando a gente pensa hoje nos compromissos de desenvolvimento sustentável para 2030 quando a gente pensa na realidade do nosso estado então em muito boa hora vossa excelência apresentou esse projeto de lei então quero saudar vossa excelência pela iniciativa e no momento oportuno solicitar com a autoria muito obrigada com a palavra o nome deputada renata souza senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados muito importante o projeto de lei que está em debate aqui dentro dessa casa que é o projeto de lei 4461 de 2021 do deputado André Siciliano que coloca a partir de uma lei estadual e é um projeto autorizativo nesse momento importante dizer isso que coloca uma tarifa específica para a alíquota e consumo de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro senhor presidente a gente sabe que a energia elétrica é um bem fundamental e super importante para aqueles e aquelas que enfim precisam fazer as suas atividades a gente está falando de bem essencial não à toa essa casa votou em plena pandemia a proibição do desligamento da energia elétrica e da e da e da água justamente num processo de reconhecimento o quanto que esse momento é um momento específico na nossa sociedade em que a população hoje amarga mais de 14 milhões de desempregados no Rio de Janeiro a situação não é diferente é uma situação de calamidade pública não à toa já estamos em estado de calamidade pública e entendemos o quanto que é importante que a energia elétrica tenha ali um respaldo que possa ser um processo democratizado no estado do Rio de Janeiro a gente ainda tem famílias inteiras que sofrem com a energia elétrica irregular mas não só isso tem muitas pessoas que sequer tem energia elétrica dentro de casa e a gente está falando de 2021 nós estamos nós não estamos falando aqui do interior do interior do Brasil estamos falando de realidades em favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro essa é uma realidade que não é só cruel ela é desumana mas ela coloca um precedente importante para que essa casa de leis possa se assenhorar de processos de democratização também do acesso a energia elétrica importante também dizer senhor presidente que nós da bancada do pessoal oferecemos emendas no sentido de que colocada uma vez onde tenham sido implantadas UPPs que possa estender para as demais favelas e periferias a gente teve inclusive senhor presidente acompanhando o morro Santa Marta que foi a primeira favela que recebeu uma unidade de polícia pacificadora onde as pessoas começaram a receber ali contas de luz de 500 300 500 reais muito maior um valor muito maior daqueles e aquelas que estavam ali no asfalto digamos assim porque a gente viu inclusive que lá no Santa Marta a época sequer tinha energia elétrica nos postes distribuídos pela favela e no entanto as contas de luz das pessoas vieram com taxas absurdas e exorbitantes então nesse sentido é super importante olhar para esse processo inclusive de implantação das UPPs que foi um processo que não garantiu a dignidade humana que colocou as UPPs dentro de um barril de pólvora onde não entrou serviços de assistência social de direitos humanos de acesso à saúde acesso a emprego e renda serviços inclusive de educação mas entrou o braço armado do poder do Estado e no entanto não tivemos melhorias significativas nesses espaços então é muito importante dizer aqui o quanto que é fundamental encarar a favela e a periferia de maneira concreta garantindo assim o seu direito de ir e vir garantindo assim a dignidade humana dessas pessoas que lá vivem e claro um projeto como esse sem dúvida nenhuma ampliado para todos os territórios de favela e periferia é fundamental e é por isso que a gente também solicita que a nossa emenda seja aprovada entendendo a favela e a periferia como constituinte desse Estado quando a gente fala que eu sou cria da favela da Maré a Maré tem quase cerca de 150 mil moradores é uma cidade dentro da cidade outro dia brincava aqui com o nosso deputado Eurico dizendo que quantas patidoférias caberiam dentro de uma Maré pelo menos cinco então a gente tem uma realidade de favelas com uma densidade populacional gigantesca e o Estado não pode ignorar essa realidade é ali onde as pessoas vivem abaixo da linha da pobreza é ali onde o Estado inclusive ao invés de olhar um olhar que traga a dignidade humana olha exatamente com o processo de criminalização daqueles e daquelas que vivem nas favelas então senhor presidente é muito importante esse projeto e peço aqui aos demais deputados e deputadas que possam aprovar a nossa emenda que estende esse benefício às demais favelas do Estado do Rio de Janeiro e não só as que tenham unidades de polícia pacificadora muito obrigada senhor presidente não havendo deputado quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões anuncio em regime de urgência e discussão único projeto de lei 4513 de 21 de autoria deputado Eurico Júnior que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a festa do Bom Jesus do Matosinhos do município de Paraíba do Sul e da outras providências dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Cultura de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça o nobre deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu tenho muita honra em poder manifestar o parecer sobre esse tema e quero aproveitar e registrar a presença de um querido amigo padre Márcio que se encontra aqui no plenário que defende também esse tema tão importante e eu quero primeiro enaltecer o autor o deputado Eurico que tem trabalhado de forma impecável para engrandecer o interior e aquilo que é fantástico do nosso estado que é justamente o patrimônio do nosso estado parabéns deputado Eurico então o parecer é pela constitucionalidade parabenizando o autor e dando um abraço carinhoso a toda a comunidade de Matosinho especialmente padre Márcio e a todos que o acompanham aqui hoje pela constitucionalidade presidente parabéns deputado Eleomar Coelho pela comissão de cultura vamos aguardá-lo já parabenizando também o deputado Eurico saudando o nosso amigo padre Márcio são quase 250 anos de festas depois eu já sei que o Eurico vai oferecer uma boa pinga do estado do Rio de Janeiro parecer favorável presidente hein Eleomar está conosco o padre Márcio que é da paróquia então ele vai oferecer o Eleomar como diz um amigo nosso molhar a palavra já ganhou um presente que é da quinta lá do Carmo é porque a boa é daqui do estado do Rio de Janeiro história de Minas Gerais a gente respeita mas a boa é estão não só no Carmo mas estão no estado do Rio de Janeiro quinta do cedro viu pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputado Chico Machado deputado da Tia Ju Acompanha a CCJ senhor presidente vai comigo não pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco o parecer é favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão para discutir o deputado Eurico Júnior senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados hoje é motivo de muito orgulho para todos nós o deputado Márcio Pacheco colocou aqui a presença não só do nosso paroco padre Márcio aqui no plenário mas também o nosso subsecretário de governo Canela Canelinha nossos vereadores Tia Norma nosso vereador Chiquinho nosso vereador André nossos suplentes de vereadores Caio ex-vereador Edmário demais companheiros que vieram Juarez foi meu assessor hoje Paraíba do Sul está em peso aqui porque senhor presidente essa festa ela tem 248 para completar agora no último domingo de agosto 248 anos essa festa é a segunda maior festa católica de todo o estado do Rio de Janeiro só perto para a festa da Penha para se ter uma ideia no último evento em 2019 antes da pandemia foram 800 ônibus estacionados foram mais de 500 vans foram mais de 2 mil carros mais de 60 mil pessoas na comunidade de Matosinho para se ter uma ideia doutor Luz Paulo da importância o governador Antônio Garotinho quando governador do estado ele asfaltou a estrada de Werneck até Matosinho e foi na festa dele que é evangélico todo mundo sabe ele foi fazer inauguração no dia da festa e tinham lá mais de 60 mil pessoas e uma festa tradicional ela pega a sexta sábado domingo sempre do último fim de semana do mês de agosto 248 anos de fé ali todo domingo tem batismo todo domingo tem a missa o santuário de Matosinho ele tem um hotel para receber as pessoas que pagam promessas e vão e dormem lá pessoas que fazem a rota cavalo vem de Petrópolis vem de Vassouras vem dos municípios vizinhos e dormem lá porque tem esse hotel de passagem dormem no santuário realmente é um orgulho assim muito grande para mim ter apresentado esse projeto a pedido da Tia Norma e também da toda a comunidade Padre Márcio que é um grande amigo entendeu é do nosso time é do nosso time ele organiza todas as festas lá de Bembeca Matosinho e hoje nós vamos Márcio deputado Eurico do nosso time do time do Eliomar também hein Eliomar então Eliomar Renata Padre Márcio hoje aprovando esse projeto o gabinete 501 vai fazer uma comemoração e está com estoque especial e convidar todos os deputados que possam é comparecer então senhor presidente eu queria aqui é em primeiro lugar Márcio é abrir coautoria desse projeto e gostaria muito que todos os presentes pudessem é entrar com essa coautoria Oi tá pudessem é é participar como coautor desse projeto porque realmente é uma das maiores festas religiosas do nosso estado e respeitada por todos não é mole você ver 800 ônibus estacionados no pátio do estacionamento 500 vans 2 mil carros isso que pagaram a entrada no estacionamento fora as pessoas que vão a pé e fora os veículos então aqui está o nosso paroco padre Márcio que é o baluarte que é o grande companheiro o grande evangelista de toda aquela região e eu queria aqui padre Márcio dizer que muito importante para todos nós do parlamento a sua presença aqui pelo grande homem pelo grande padre pela grande pessoa que o senhor é e só traz união de todo aquele povo católico da nossa região tá bom muito obrigado oi é isso aí Dionísio para discutir Dionísio eu quero Dionísio primeiro presidente só queria fazer uma referência a festa a festa de Matosinhos que é uma festa que vai muito além deputado Eurico da questão religiosa da questão cultural de Paraíba e de toda aquela região eu tenho oportunidade de conhecer bastante eu só faço uma reivindicação além da coautoria viu Eurico eu quero cantar na festa agora de novo é a única coisa vamos fazer uma agenda para ir lá cantar né mas que Deus continue abençoando toda essa comunidade faz jus porque ser patrimônio material significa sobretudo reconhecer a importância cultural e de patrimônio de uma festa para todo o estado do Rio de Janeiro fez muito bem em propor essa medida e eu agradeço de poder fazer parte mas vossa excelência acerta muito em atender a comunidade parabéns ok projeto é tão importante deputado quer falar deputado Luiz que até da comissão de orçamento nós colhemos parecer não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo deputado Eurico Júnior ofereceu coautoria então depois eu vou pedir o padre Márcio para conversar um pouquinho com o Schmidt aqui no abençoar o nosso irmão amigo então quem quer coautoria por favor Dionísio Lins Eliomar Coelho senhor presidente Célia Luiz Paulo Alana jamais eu resistiria um apelo de São Jesus do Matosinho boa Marta Rocha Valdeck Flávio Serafini Bebeto Gustavo Schmidt duas bênçãos enfermeira Rejane Jaumir Ronaldo Jaumir Samuel 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 Malafaia Samuel vai participar lá mais tarde da bem-memoração Gustavo Schmidt só Jesus só Jesus e um balde d'água mais vai não havendo quem queira declarar voto quer declarar deputado olha só eu queria aproveitar a oportunidade ontem eu falei hoje através da secretaria da mesa mas eu queria agradecer ao nosso secretário o projeto que eu dei entrada que é o 13º da pauta de hoje o 4162 que declara utilidade pública a irmandade de Nossa Senhora da Soledade do município de Gelo Paulo de Fronten retirar nós conseguimos o diário oficial de 1956 através do Marco Antônio que aonde declarou já de utilidade pública e nem município Paulo de Fronten era era distrito de Vassouras então eu queria pedir a retirada se esse projeto pudesse voltar à comissão de justiça para que a gente possa fazer uma análise do pedido perfeito senhor presidente? perfeito muito obrigado e muito obrigado a todos e parabéns para a Iba do Sul por essa grande vitória nossa mas Vossa Excelência nem convidou todo mundo já está todo mundo convidado depois para a comemoração do 501 nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado presidente você marcou minha minha meu pedido de coautoria coautoria a Luzmic é coautor sim e Mônica Francisco presidente obrigado Mônica Regiane Bebeto havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sessão ordinária do dia 11 de agosto de 2021 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 154ª sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 6 minutos encerrou-se às 16 horas e 5 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da sessão ordinária anuncio em regime de urgência em votação a discussão única projeto de lei 374 de 2015 de autoria dos deputados Bebeto Dickel Fávio Bolsonaro Geraldo Pudim Paulo Ramos Pedro Fernandes Tânia Rodrigues e Tiago Pampulha que dispõem sob prêmios da Lotege não reclamados na forma que menciona pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda de esporte e lazer favorável com a emenda da CCJ da pessoa com deficiência favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça relatores e deputados Luiz Paulo Chiquinho da Mangueira e Márcio Pacheco pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de esporte e lazer da pessoa com deficiência à emenda de plenário permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça nobre deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente o parecer parece que é uma uma proposta do deputado Luiz Paulo a princípio o parecer da presidência é contrário a emenda Sr. Presidente eu queria eu queria fazer uma proposta eu fui parecerista em primeira na CCJ e dei o parecer pela constitucionalidade com emenda porque a presente proposta quer incluir os jogos paralímpicos naqueles bilhetes premiados mas que não foram reclamados mas o o decreto lei 138 de 75 decreto lei que tem força de lei no seu artigo 14 já define quais são as entidades que tem direito então eu incluí também a minha emenda foi para incluir no artigo 14 os jogos paralímpicos o deputado o deputado Bebeto não deputado Valdeque Carneiro promoveu uma emenda querendo que os bilhetes não reclamados fosse para o Rio Previdência mas também não mexeu no artigo 14 então o que eu propunha de mediação é deixar tudo aquilo que o decreto lei 138 já prevê que é assistência hospitalar escolar interesse social esportivo do condicional cultural e incluindo aí a questão específica dos jogos paralímpicos e incluía também o Rio Previdência então eu acolheria se o deputado Márcio Vachão quisesse a emenda do deputado Valdeque Carneiro consuma emenda incluindo no artigo e incluindo no capítulo do artigo 14 se o deputado Márcio Vachão pela comissão senhor presidente eu queria primeiro dizer que hoje eu tive uma grande e excelente conversa com o deputado Ronaldo Anqueta sobre esse tema que é inclusive tem muita experiência na questão esportiva e debatimos hoje a importância disso pena que como assumiu o mandato agora não pode ser coautor da matéria mas entende muito do tema tivemos viu deputado municipal deputado Valdeque conversamos muito hoje conhece muito da pauta seja ela da pauta esportiva ou da paradesportiva mas uma longa conversa sobre esse tema eu não vejo assim senhor presidente assim respeitando o porque a ideia de não aceitar a emenda deputado Valdeque de maneira nenhuma é na questão de mérito porque de fato o Rio Previdência precisa deste fundo o ponto central é que a proposta do projeto feita pelo deputado nosso querido colega deputado Bebeto é específica não para os jogos deputado Luiz Paulo mas para o comitê paralímpico então pela especificidade respeitando a autoria do projeto que é do deputado Bebeto é que nós não acolhemos a emenda não por conta do mérito mas por ser especificamente por intenção do autor a defesa do paradesporto através do comitê paralímpico a ideia era não aceitar a emenda mas deputado eu a emenda deputado Luiz Paulo a proposta deputado Luiz Paulo é um pouco de consenso então eu não me ocorre então a princípio aceitar a proposta deputado Luiz Paulo desde que deputado Valdeque não sei se deputado Luiz Paulo concordaria especificássemos um percentual não não ou não qual é a proposta como é que são muitas áreas posteriormente o executivo por decreto define ele regulamenta boa silência propõe então além da emenda o poder executivo regulamentará a distribuição nas diversas áreas ok então eu acolho a proposta do deputado Luiz Paulo acomodando o texto do Rio Previdência e colocando no texto o poder executivo regulamentará a presente lei para que na regulamentação esteja específico o quanto o percentuais enfim fica registrado a importância do que o deputado Valdeque coloca sem perder a intenção do deputado Bebeto e aquilo que conversávamos hoje pela manhã ok senhor presidente eu só queria fazer uma observação deputado Márcio Pacheco porque o senhor falou no deputado Anqueta e vossa excelência sempre deu uma atenção especial a luta dos portadores de deficiência eu tenho deputado Anqueta aprovado uma lei senhor presidente tem aprovado uma lei desde 2007 2007 em que determina que toda a milhagem das passagens aéreas usufruídas pelos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro em serviço essas milhagens não pertencem ao funcionário que voa o serviço pertencem ao estado que o estado as remeta exatamente para o comitê olímpico para exatamente treinar melhorar da passagem para os atletas se aperfeiçoarem 2007 entra governo sai governo nenhum regulamento como eu não nunca falei sobre esse tema com o deputado Cláudio Castro então em terceiro perante o Márcio Pacheco e o deputado Anqueta que regularmente daqui a alguns dias nós vamos começar novas olimpíadas com jogos paralímpicos e o estado continua omisso deixando que o servidor público que viaja por conta do estado usufrua da milhagem quando essa milhagem é do estado então tinha que ser destinado para o aperfeiçoamento para a competição dos atletas paralímpicos então está feito o apelo senhor presidente ok então corrigimos o texto vamos propor o texto presidente nós vamos acomodar através da assessoria a proposta apresentada pelo deputado Luiz Paulo apresentando também a regulamentação através da lei ok pela comissão de esporte e lazer deputado ronaldonquieta senhor presidente nobres deputados e deputadas sigo o parecer da ccj e gostaria de de agradecer presidente que este é um projeto que dá uma atenção diferenciada ao esporte e a pessoa com deficiência no último mês visitei o centro de treinamento paralímpico no estado de São Paulo aonde o comitê paralímpico brasileiro é responsável pela gestão do espaço e fiquei apaixonado presidente pela estrutura e pela qualidade da gestão do presidente Misael que faz um trabalho diferenciado à frente do espaço e gostaria de compartilhar com os nobres deputados que protocolei um projeto aonde cria um centro paralímpico no estado do Rio de Janeiro presidente muito obrigado obrigado aos nobres deputados parabéns parabéns jornal pela comissão da pessoa com deficiência deputado Marcelo cabeleireiro deputado Marcelo cabeleireiro deputada Franciane Mota deputada Franciane Mota deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira deputada Rosane Félix deputado Rosane Félix deputado imperador de Madureira Dionísio Lins senhor senhor presidente parecer favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir perdão em votação o parecer da comissão de constituição e justiça com acordo produzido agora no plenário sobre a emenda da comissão os senhores que aprovam o que me disse como estão aprovado conforme a final de redação vai pedir pedindo o final de redação só eu preciso apresentar o texto e a presidência defere e vota de novo obrigado os trabalhos a ordem em votação parecida com a comissão de constituição e justiça pedindo o final de redação se os senhores que aprovam o que me disse como estão aprovado vai autógrafo anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 4536 de 2021 de autoria da deputada Renata Souza que institui o mês agosto dourado dedicado a promoção do aleitamento materno durante todo o mês de agosto do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pendendo de pareceres das comissões de coerção e justiça de assuntos da criança e do adolescente do idoso de saúde defesa dos direitos da mulher e de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado presidente Marcio Pacheco senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade com emendas pela comissão de crianças e adolescentes do idoso deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputado Elton José deputado Elton José deputado Daniel Librelon deputada Alana Paz Presidente acompanha a CCJ pela comissão de saúde deputada Marta Rocha acompanha o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Marcio Pacheco favorável presidente pela comissão da defesa dos direitos da mulher deputada enfermeira deputada enfermeira deputada enfermeira está sem som enfermeira deputada enfermeira está sem som faz faz o sinal por favor ok favorável com os pareceres emitidos em discussão para discutir está da autora Renata Souza para discutir senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados esse projeto de lei vem no momento em que a gente discute os direitos dessa mulher dessa mulher gestante dessa mulher puérpera também a ter reconhecido ali a sua dignidade enquanto mãe enquanto uma pessoa que está num momento de dedicação exclusiva a esse bebê primeiro de agosto senhor presidente é o dia mundial da amamentação e o agosto é um mês dedicado ao aleitamento materno e foi reconhecido pela organização mundial de saúde de agosto dourado já que o leite materno é considerado o alimento de ouro para a saúde dos bebês então nesse sentido é um mês que se dedica a esse tema e que a gente precisa falar que no Brasil o mês do aleitamento materno foi instituído já por uma lei 13.435 de 2017 e que no decorrer de agosto serão intensificadas as ações intersetoriais de conscientização e de esclarecimento pelas possibilidades do aleitamento materno e o que leva essa criança esse bebê a receber anticorpos da mãe e que tem inclusive senhor presidente uma maior proteção a doenças infecciosas obesidade infantil e principalmente doenças relacionadas ao processo respiratório desse bebê então é um tema fundamental e importante agradeço a CCJ por ter acolhido uma emenda que ajeitava ali uma coisa específica já que já tinha um projeto de lei que tratava desse tema claro com outro escopo mas que a gente amplia esse escopo para uma conscientização determinada então mês de agosto um mês dourado para o aleitamento materno muito obrigada seu presidente não havido o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 3771A de 18 de autoria do deputado Fábio Silva que obriga a disponibilizar em emergência de unidades de saúde públicas e privadas o telefone e o endereço do plantão judiciário em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da comissão de redação em votação o projeto de emendado vai autógrafo em segunda discussão o projeto de lei 2353 de 2017 de autoria do deputado Márcio Pacheco que dispõe sobre a obrigatoriedade dos ônibus sujeitos a vistoria anual serem obrigados a terem os seus equipamentos de acessibilidade vistoriados em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o deputado Márcio não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões anuncio deputado Carlos Presidente eu me distraí aqui eu posso dar uma palavrinha rapidinha sobre esse projeto anterior bem rápido por favor eu estou entendendo que é a questão da vistoria veicular no caso dos ônibus não é isso? sim bom eu tenho aquela lei antiga da vistoria veicular que acabou sendo alterada pela assembleia eu já conversei sobre isso com o deputado Luiz Paulo a lei antiga da vistoria ela valia tanto para ônibus quanto para carros e ela tinha um efeito ambiental que era para diminuir a poluição regular os motores etc e também ela era uma lei de vistoria ligada à segurança veicular ou seja saber os carros os ônibus etc estavam de acordo ela tinha esse duplo olhar o olhar ambiental e o olhar para reduzir os acidentes eu tenho entendido que esse projeto eu realmente acabei não estudando esse projeto mas eu entendi que esse projeto ele altera ele obriga os ônibus sujeitos à vistoria terem seus equipamentos de acessibilidade vistoriados então eu entendo que além eu entendo que ele deveria presidente André e presidente da CCJ Márcio Pacheco ele deveria se reportar a lei original da vistoria que tem uma série de questões e ele está no fundo acrescentando os equipamentos de acessibilidade eu quero dizer que eu concordo com o espírito do projeto o autor aliás é o deputado Márcio Pacheco estou vendo aqui agora mas é natural que isso é acrescido a lei da vistoria já existente era essa observação que eu queria fazer e lamentando que a vistoria não esteja sendo feita nos veículos com essa mudança que foi feita na lei é claro que acaba sendo cômodo para os usuários mas essa história de fazer vistoria só na rua em blitz etc não tem funcionado senhor presidente uma palavra o deputado Luiz Paulo senhor presidente eu queria discordar profundamente do meu companheiro que me presenteou com um colete na tarde de ontem deputado Carlos Mink de um a lei de autovistoria em veículos automotores excepcionando ônibus e caminhões já não existe mais é matéria vencida quando a gente acabou com a lei da autovistoria a gente acabou com um antro de corrupção no detran e a espoliação que se fazia em relação a todos os trabalhadores principalmente da zona oeste da baixada fluminense que eram extorquidos deputado do Chico porque não tinham dinheiro para pagar o IPVA por via de consequência não podiam fazer autovistoria tinham seus carros ido levados para o depósito não tinha dinheiro para pagar o depósito e perdiam o veículo ou então eram extorquidos em plena via para continuar a circular esta lei de autovistoria se extinguiu se extinguiu não retorna mais não retorna mais isso seria voltar a um passado em glória ocorre que os ônibus por serem transporte de passageiros eles precisam ser vistoriados quanto a segurança veicular e o que deseja o autor da lei é que sejam também vistoriados os equipamentos de acesso aos ônibus usados pelos deficientes pelas pessoas portadoras de deficientes é só e somente isso não há que se misturar duas questões absolutamente distintas a assembleia tem se caracterizado para combater inclusive a vistoria feita aleatoriamente nos logradouros que só pode ser feita por agente do DETRAN e não pela polícia militar como muitos aqui já quiseram e não conseguiram então precisava esclarecer ao nobre parlamentar Carlos Mink que o projeto em tela não tem que citar lei de vistoria anterior porque ela nem existe mais na hora de vistoriar ônibus vistoriar os aparelhos de acesso porque que adianta você ter um aparelho de acesso para pessoa com deficiência se ele não tiver funcionando é só essa questão é simples esclarecido 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 não havendo quem queira discutir nós já votamos o projeto mas esclareceu está certo Márcio não não é do Fábio Silva que foi votado então como combinado recebeu duas emendas sai e retorna na próxima semana anuncio o projeto de lei 3859 de 18 de autoreto deputada Marta Rocha que dispõe sobre a exibição dos preços por unidade de medida nos estabelecimentos comerciais de revenda ao consumidor de produtos fracionados promocionais ou não no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu nove emendas retorna às comissões é possível ver semana que vem presidente sim senhora obrigada senhora Amanda em votação em primeira discussão o projeto de lei 7519 de autoria da deputada Rosane Félix que altera a lei 6052 23 de setembro de 2011 para dar poderes ao advogado constituído de autenticar cópias reprográficas de documentos no processo administrativo no âmbito da administração pública estadual parecida da comissão de constituição de justiça pela condicionalidade servidores públicos favorável novos pareceres às emendas de plenário da comissão de constituição de justiça favorável a emenda número 1 e contrário a emenda número 2 servidores públicos favorável a número 1 contrário a emenda número 2 relatores deputado doutor serginho flávio serafim março pacheco e luiz martins em votação o parecer da comissão de constituição de justiça favorável a emenda de número 1 e contrário a 2 servidores que aprovam nessa comissão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão então peço a palavra senhor presidente pode declarar eu quero aproveitar a oportunidade também para deixar registrado aqui parabenizar todos os advogados hoje é o dia do advogado dia 11 de agosto parabenizar essa profissão que é tão importante para a nossa a nossa questão da nossa democracia para que todos tenham direito de suas defesas então quero parabenizar aqui todos os advogados do Brasil especialmente aqui do estado do Rio de Janeiro o senhor que é advogado também senhor presidente bacharel aqui é bacharel mas enfim tem o diploma de advogado quero parabenizar na pessoa do senhor todos os nossos advogados aqui da alergia muito obrigado obrigado anuncio em primeira discussão projeto de lei 69119 de autoria deputada enfermeira que fica o poder executivo autorizado a conceder pensão especial aos filhos de pessoas atingidas pela rancenese pareceres da comissão de condição pela condicionalidade saúde favorável de assuntos da criança do adolescente do idoso favorável de orçamento finança fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados doutor serginho mônica francisco fábio silvio e março canela em discussão não havendo ninguém queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões em primeira discussão no primeiro dia para recebimento de emendas projeto de resolução número 458 2020 de autoria do deputado Pedro Ricardo que modifica o parágrafo segundo do artigo primeiro da resolução 810 de 97 volta em segunda discussão volta no segundo dia para recebimento de emendas já anunciando que nós já temos duas emendas ao PR em discussão única projeto de resolução 539 de 21 de autoria deputada mônica francisco concede o prêmio dandara para janaína alvos da costa parecida comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado março canela em discussão não havendo o que queira discutir um instante deputada mônica a presente proposta recebeu uma emenda retorna às comissões anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 3674 de 21 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que altera o capto do artigo primeiro e adiciona o parágrafo terceiro do artigo segundo a lei 5.799 de 20 de agosto de 2010 que institui o programa Bolsa Atleta no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pendendo de pareceres das comissões de condição justiça de esporte lazer de educação e orçamento para emitir parecer pela comissão de condição justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade com emenda pela comissão de esporte deputado Ronaldo Anqueta parecer favorável com emenda pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco parecer favorável presidente os pareceres emitidos em discussão está vendo que a queira discutir isso é a presidência tem que colher o parecer pela comissão de educação deputado Flávio Serafini senhor presidente é projeto do deputado Rodrigo Amorim que trata de modificações no programa Bolsa Atleta a gente chegou a pedir algumas informações ao governo do estado e não teve ainda retorno sobre como está o funcionamento desse programa que acho que obviamente é um debate super importante que nesse momento está tendo visibilidade por conta dos jogos olímpicos mas que em geral é importante para diferentes práticas esportivas não só as práticas esportivas olímpicas de qualquer forma o projeto é favorável o parecer é favorável com emenda ok os pareceres emitidos em discussão não havendo que querer discutir em cerrada a discussão o presidente de proposta recebeu sete emendas e retorno às comissões projeto de lei número 3861 de 21 de autoria do deputado Valdeque Carneiro que altera a lei 4.962 de 20 de dezembro de 2006 para fomentar projetos habitacionais na modalidade autogestionária na forma que menciona dependendo de pareceres das comissões comissão justiça de política urbana habitação e assuntos fundiários e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição justiça deputado Márcio Pacheco pareceria pela constitucionalidade com emenda presidente pela comissão de política urbana deputada Zeidan senhor presidente ajustou lá ok a presidente já recebeu 7 parecer favorável presidente obrigado Zeidan pela comissão de orçamento deputado Márcio ok Márcio Pacheco presidente orçamento favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão para discutir presidente deputada Mônica Francisco para discutir muito obrigada presidente eu quero ressaltar eu ia discutir ontem mas sabendo que haviam mais outros dois importantes projetos na pauta eu deixei para discutir hoje acho que essa semana foi uma semana muito produtiva foram três proposições envolvendo esse tema da adaptação de interesse social especial interesse social acho que são iniciativas cruciais para amenizar esse problema grave histórico foi muito bem caracterizado aqui na discussão feita ontem pelos deputados autores deputados Paulo e demais deputados que discutiram o tema para além de ser um problema grave histórico a questão é secular essa questão da adaptação especial interesse social no país é francamente uma violação e negação do direito à habitação a gente sabe que no Brasil o tema da moradia é uma questão muito delicada embora seja uma garantia constitucional é cotidianamente negada a gente não pode deixar de reafirmar isso aqui o direito à habitação é negado sistematicamente no estado brasileiro segundo dados do ministério de desenvolvimento social mais de 30 mil brasileiros não possuíam moradia em 2013 em 2020 segundo dados do IPEA esse número chega a 220 mil pessoas isso mostra nesse tempo o quanto as políticas de habitação para a população mais vulnerabilizada já disse aqui hoje alvo de políticas incipientes descontinuadas ou escassas é alvo no país então projetos como esse são extremamente significativos porque garantem o acesso à habitação a gente sabe que o grande problema para além de atingir questões ligadas à saúde a própria acessibilidade problema gravíssimo segundo o IBGE 5,1 milhões de brasileiros moravam em habitações em condições irregulares até 2019 no Rio de Janeiro segundo o Ministério do Desenvolvimento Social cerca de 5 mil pessoas não possuíam moradia em 2013 sendo que em 2016 esse número chegou a 14,2 milhões de pessoas quer dizer um aumento de mais de 150% eu gostaria ainda de destacar que as audiências públicas realizadas aqui trouxeram esse problema latente ainda no nosso estado a baila e a importância de que a casa não só discuta mas que ela incida de fato nessa realidade sabendo que com a pandemia esse processo de moradia de habitação é fundamental para garantir uma determinante social importante que impacta na saúde que impacta na saúde das famílias e sobretudo das mulheres então parabenizar mais uma vez o deputado Valdeque Carneiro essa iniciativa é importante garantir que a gente continue lutando por habitação digna de qualidade para todas as pessoas deputado Valdeque Carneiro para discutir senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu quero mais uma vez agradecer o deputado André Ciliano pela sensibilidade de incluir na pauta desta semana três projetos de lei importante sobre o tema da habitação de interesse social ontem tivemos um primeiro hoje este aqui e amanhã o terceiro este aqui eu quero ser muito breve ele tem uma particularidade que é buscar fortalecer no Rio de Janeiro deputado Atiaju as chamadas experiências autogestionárias de construção de unidades habitacionais nós já tivemos uma política pública na esfera federal que vivenciou essa experiência eu me refiro ao programa Minha Casa Minha Vida que tinha a vertente entidades e por essa vertente entidades entidades do movimento social de moradia devidamente credenciadas comprovando experiência no setor com assessoramento técnico especializado podiam receber diretamente do fundo da fonte financiadora em geral da Caixa Econômica Federal recursos para custear os projetos aprovados na modalidade autogestionária então isso significa vou ler até aqui o conceito o processo de construção e requalificação habitacional ou de regularização fundiária de interesse social no qual os indivíduos vinculados a associações sem fins lucrativos ou a cooperativa de produção com comprovada atuação no âmbito da política habitacional organizadas em regime de democracia direta controlam com base em assessoramento técnico especializado as etapas de concepção planejamento desenvolvimento e execução dos projetos habitacionais e do trabalho social deles decorrente gerenciando todas as atividades de administração da obra e de definição das formas de ocupação das unidades habitacionais construídas isso significa deputado Flávio Serafini fortalecer e reconhecer a expertise dos movimentos sociais de luta por moradia nós já tivemos no Brasil inteiro vários conjuntos habitacionais construídos por esta modalidade o que a gente propõe aqui é simplesmente que uma parcela dos recursos do FEIS do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social no caso 10% possam ser empregados nesta modalidade autogestionária e garantindo também que isso não se dê sem controle público ao contrário que haja um controle público né haja um monitoramento público ao longo de todo o processo por meio do Conselho Gestor do FEIS que é um colegiado instituído por lei desde 2006 que tem como uma de suas competências justamente acompanhar aprovar monitorar a construção de projetos habitacionais de interesse social portanto eu considero que esta é uma provocação ao estado do Rio de Janeiro né é uma forma possível viável e já comprovada inclusive numa política da esfera federal e porque não o Rio de Janeiro pode começar a fazer pilotos né usando uma parcela pequena dos recursos do FEIS para fortalecer essa modalidade autogestionária para dar respostas ao déficit habitacional crônico do estado por meio da construção de habitações sob essa modalidade deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini corroborando com vossos argumentos e elogiando pela iniciativa eu quero só destacar que no Minha Casa Minha Vida Entidades o perfil dos projetos que eram feitos por essa modalidade eles conseguiam sendo em média 10% mais baratos do que os imóveis no Minha Casa Minha Vida Tradicional ter áreas até 20% maiores porque a atuação dos movimentos sociais do acompanhamento da sociedade civil na execução desses projetos levavam tanto a um barateamento da terra quanto a uma supressão da margem de lucro das construtoras fazendo com que esses projetos tivessem a possibilidade de melhoria de qualidade com barateamento da construção então o projeto acho que é muito positivo e vai ajudar a impulsionar as políticas habitacionais no âmbito do estado do Rio de Janeiro Obrigado deputado Flávio Ferafini que traz aqui esse elemento importante que de fato é necessário ressaltar que é o componente da economicidade deputado Helio Marcoelho que as experiências de construção de habitações do interesse social por essa modalidade autogestionária já comprovaram portanto a economicidade que redunda em melhoria da qualidade da unidade habitacional tendo em vista que aumenta-se o espaço físico construído a área física construída o que significa ao fim e ao cabo mais conforto melhor qualidade de vida para as famílias que vierem a ocupá-la portanto eu quero agradecer ao deputado André pelas agendas relacionadas a pauta de adaptação nesta semana e queria deixar consignado André a coautoria nesse projeto do deputado Flávio Ferafini deixar consignado essa coautoria obrigado ok não havendo o que quer discutir encerrado a discussão o presidente de proposta recebeu sete emendas e retorno às comissões pedir assessoria para quando republicar projeto com a autoria do deputado Flávio anuncio projeto de lei 4140 de 21 de autoria da deputada Tia Ju que estabelece mecanismo estabelece mecanismo de combate à discriminação contra pessoas com transtorno de espectro de autista no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências dependendo de pareceres das comissões de condição e justiça da pessoa com deficiência da defesa dos direitos humanos e cidadania e de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição e justiça deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente parecer pela constitucionalidade com emendas pela comissão da pessoa com deficiência deputado Dionísio Lins deputado Dionísio Lins deputado Márcio Pacheco pessoa com deficiência parecer favorável pela comissão em defesa dos direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro no mérito Sr. Presidente parecer favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável presidente os pareceres emitidos em discussão deputada Tia Ju Sr. Presidente senhoras e senhores deputados e deputadas e todos que nos acompanham e nos assistem o objetivo desse projeto senhor presidente é exatamente criar mecanismo para combater discriminações deputado Samuel Malafaia e todos aqui presentes discriminações direcionadas às pessoas que possuem o TIA transtorno de espectro autista nós sabemos que são pessoas que muitas das vezes não aparentemente não demonstram ter essa deficiência mas em dado momento é notável e nós temos acompanhado o deputado Márcio Pacheco através da caravana da inclusão ações de pessoas sendo muito discriminadas até pelas redes sociais e pasme vocês até pela mídia e pela imprensa a imprensa desconhecedora que não conhece a situação e não reconhece a situação do autista que acaba usando termos pejorativos para comparar a pessoa com incapacidades de desenvolver algumas habilidades com o autista então esses termos pejorativos a gente tem visto acontecer constantemente então esse projeto visa criar um mecanismo de proteção de combate para que essas pessoas possam viver as suas vidas com dignidade eu trouxe aqui hoje está no plenário o fundador do movimento social da caravana da inclusão que é autista ele é autista é campeão atleta olímpico é um rapaz total fica em pé por favor o amar coração faz um trabalho em 21 mais 22 municípios fazendo a inclusão da pessoa com autismo está fazendo belíssimo trabalho deputado Márcio Pacheco agora junto ao DETRAN vai começar a fazer a capacitação de servidores junto ao DETRAN para a confecção das carteiras de identidade da pessoa com autismo tem livros publicados e diversas pessoas que ele já conseguiu fazer a inclusão social através do seu trabalho ele possui autismo mas é uma pessoa totalmente capaz e que a gente não pode permitir que sejam que sejam discriminados e que sejam usados termos pejorativos desculpa como as vezes deputado Valdeque Carneiro dizer você pô você não consegue fazer isso você é autista como se o autista fosse um ser que não tem direito e não tem capacidade então eu quero aqui agradecer aos nossos pares e pedir que venhamos entrar nessa luta para que a gente possa combater todo e qualquer tipo de discriminação contra a pessoa que possui o TEA muito obrigada senhor presidente não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões projeto de lei 41.62.2021 de autoreio deputado Eurico Júnior esse projeto está retirado pela ordem pedida do autor uma questão de ordem sobre o projeto conversava agora com o deputado Eurico e é possível fazer ele retirou pediu retirada de pauta porque havia um conflito com uma lei já existente nós combinamos agora na CCJ não, não senhor presidente é o seguinte é possível alterar a lei anterior porque a época em que foi dada a utilidade pública salvo engano ainda estávamos no estado era em Niterói não, ok, ok pode ajustar pode fazer o ajuste se você nem se permitir coloca então a presença chama os trabalhos à ordem e cole vou cantar o projeto e vou colher o parecer ok continuidade tem emenda pode ser anuncio presidente chama os trabalhos à ordem anuncio projeto de lei 4162 de 21 de autoria deputado Eurico Júnior declara utilidade pública e a irmandade de nossa senhora da soledade no município de dinheiro Paulo de Fronten pendente de pareceres das comissões de condição de justiça de normas internas e proposições externas para emitir parecer pela comissão de condição de justiça acompanhe o relatório acompanhe o parecer Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dois projetos de lei 3448 de 20 e 3176 de 20, deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam nesse custo, estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei, dois projetos de leis de número 437 de 19 e 375 de 19, deputado Márcio Canella. Senhores que aprovam nesse custo, estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento que requer a inclusão na ordem do dia dois projetos de lei 4383 de 18 e 748 de 15, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam nesse custo, estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1283 de 19, deputado Gustavo Schmid. Senhores que aprovam nesse custo, estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 411 de 2019, deputado Eleomar Coelho. Senhores que aprovam nesse custo, estão aprovados. Deputada Mônica, em seguida, deputado Eleomar, Pela ordem. Depois, presidente. Muito obrigada, presidente. Três minutinhos mesmo, nada mais do que isso. Só para chamar atenção, a gente tem visto o quanto as mudanças climáticas têm impactado nos últimos dias, inclusive no aumento não só da sensação, mas do frio, algumas frentes frias mais agressivas aqui no estado do Rio de Janeiro. E a gente chama atenção para que o estado tenha um plano estratégico de emergência, presidente André Siliano, deputados e deputadas aqui, para o estado do Rio de Janeiro, articulando o que a gente chama de uma política intersetorial. Gestores municipais, estaduais, os próprios movimentos que são movimentos de luta pela moradia, movimentos de solidariedade à população em situação de rua, lideranças de favela e periferias, porque lembrando que não só a população em situação de rua sofre o impacto do frio extremo, mas também pessoas em condições extremas de vulnerabilidade, sem condições de cobertor, de roupa de frio, enfim. Grupos religiosos vêm ajudando, muitas igrejas, muitos terreiros de matriz africana, uma série de vertentes religiosas se ocupam no cuidado dessas populações, dessas pessoas, para garantir o básico. Se a gente em casa tem frio, imagina quem está em situação extrema ou em situação de rua. Nós tivemos a notícia de que o último censo de rua de 2020, segundo dados que o Fórum Estadual de População em situação de rua e a Defensoria Pública nos repassaram, é que de cerca de 20 mil pessoas ocupam as ruas só aqui na capital do Rio de Janeiro. Então a tendência é de que essa crise econômica, ambiental, social, ela aumente. Nós tivemos uma iniciativa articulada com mandatos parlamentares da vereança, da Câmara de Vereadores, o vereador Reimon Ottoni, a vereadora Tainá de Paula, deputados da nossa bancada, em fazer uma plenária com mais de 50 pessoas para discutir essa situação e lançamos uma campanha. A campanha Quem Tem Frio Tem Pressa, lembrando e fazendo uma alusão à campanha da ação da cidadania contra a fome e a miséria, quem tem fome tem pressa, quem tem frio tem pressa. Então a gente solicita não só à presidência da casa, mas aos deputados e deputadas, que a gente possa solicitar ao governo que crie um plano estratégico, porque a gente está vendo que a situação realmente está muito difícil, muito complicada e é importante que a gente usufrua não só do poder que está em nossas mãos, mas do poder da empatia. Não só para registrar aqui que a gente precisa se organizar, ampliar as nossas articulações para socorrer essas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Obrigada, deputada Mônica. Para fazer o aparte, deputado Helio Marcoelho. Nobre presidente dos trabalhos deste expediente final, deputada Marta Rocha. O nobre deputado Chico Machado fez uma lembrança aqui, ainda há pouco, sobre o dia do advogado, que eu acho que é muito importante, inclusive ele solicitando a homenagem desta casa a esses profissionais, os profissionais do direito, os profissionais do alargamento das conquistas sociais, quando coloca os seus serviços exatamente nesse sentido. E eu queria também dizer o seguinte, hoje também é o dia do garçom, que também é uma profissão que inclusive merece toda a nossa consideração, todo o nosso respeito, a forma como eles têm sido tão prejudicados ultimamente por conta dessa pandemia que desgraça a vida de muita gente. De maneira que eu acho importante também esta casa prestar as suas homenagens, colocando nos anais o nosso reconhecimento da importância da profissão do garçom na nossa cidade, no nosso estado do Rio de Janeiro. Tia Ju, pela ordem. Pela ordem, o deputado Márcio Pacheco. Dois registros, deputado Tia Ju, presidente. O primeiro é que hoje pela manhã o governador Cláudio Castro assinou o contrato de concessão histórico para o Rio de Janeiro, o contrato de saneamento do estado do Rio de Janeiro, uma cerimônia que contou com a presença de senhoras e senhores deputados, e prefeitos, autoridades, e que, ao longo dos próximos 35 anos, prevê um investimento efetivo de quase 25 bilhões de reais na área de saneamento, água para a população, despoluição da Baiana de Guanabara, um efetivo investimento que certamente vai trazer para o estado do Rio de Janeiro um ganho enorme. O maior plano de investimentos na área de saneamento feito na história foi assinado hoje, e eu tenho certeza que o Rio de Janeiro presenciará efetivamente um grande momento histórico para que a população de todo o estado fluminense ganhe muito com essa concessão, especialmente com um grande volume de investimentos que será feito nessa área. Então fica aqui o registro da assinatura do contrato, que foi feito hoje pela manhã. E, segundo, hoje é dia do advogado, e eu quero aqui fazer um registro muito pessoal em agradecimento pelo fato de também ser advogado, ter a minha carteira da OAB, que eu tenho muito orgulho de defendê-la. Aqui eu registro na pessoa do presidente nacional da OAB, doutor Felipe Santa Cruz, na pessoa do meu presidente estadual, Luciano Bandeira, que todos os advogados sejam hoje congratulados, sejam abençoados e continuem a luta no exercício do pleno direito, e principalmente também a luta pela boa advocacia. Parabéns, deputado Márcio Pacheco, e todos os advogados. Sem a advocacia não há justiça. Parabéns aos advogados, aos magistrados, àqueles que operam o direito. Parabéns também ao nosso governador Cláudio Castro. E esperamos que a nossa população tão sofrida e carente do Estado do Rio de Janeiro receba saneamento de fato. Não havendo mais nada a tratar no expediente, passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nome do deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes, presencialmente e remotamente. Tive a oportunidade de fazer uso da palavra no expediente inicial, deputado Heliomar Coelho, presidente André Siciliano, para denunciar que o governador criou, no Diário Oficial de hoje, por decreto, mais uma secretaria. E com 40 cargos que retirou do banco de cargos e os ativou, que possivelmente terão em cargos sociais. Além de outros 50 que derivam da estrutura já existente da subsecretaria de atendimento, que virou secretaria. Mais um apaniguado político será nomeado. Vamos aguardar o dia de amanhã. Saber o nome e o partido político que indicou. Isto era uma necessidade do Estado? Não. Isso só tem a visão eleitoral. Deputada Renata Souza, que preside a Comissão de Direitos Humanos, mas já presidiu, sabe bem que no atendimento às vítimas, o Estado deixa muito, muito a desejar. Então, queria assinalar mais essa secretaria criada com aumento de despesa em pleno regime de recuperação fiscal. Segundo, senhora presidente, também queria saudar os advogados do Brasil inteiro, em especial do Estado do Rio de Janeiro, pelo seu dia. Até porque, deputado Elomar Coelho, os advogados são peças fundamentais para a manutenção do Estado Democrático de Direito. em falando de Estado Democrático de Direito, de nada adiantou o presidente Bolsonaro promover aquela parada fora de tempo em Brasília, no dia de ontem, para afrontar o Congresso Nacional. de nada adiantou porque a emenda constitucional que ele pretendia ver aprovada em relação às eleições e a forma que ele acha segura delas serem realizadas, a emenda constitucional não passou. Não passou. não teve um número de votos suficientes. Até porque jamais ele conseguiu demonstrar que haja conduta nefasta nas urnas eletrônicas. Mais uma tentativa de desviar a atenção da população em relação aos grandes dramas que vivemos e, principalmente, querer afrontar as instituições sempre com uma ameaça golpista. Terceiro registro, senhora presidente. É lastimável o Estado ambiental que se apresenta na face da terra e que o Brasil também tem contribuído de forma decisiva, visto que não zela pelo seu patrimônio natural, principalmente a floresta amazônica e o seu entorno. Jogar esse patrimônio ambiental fora, como estamos jogando, é jogar fora o nosso futuro. E um futuro bem próximo de uma a duas décadas. Não queria fazer esse registro porque, cada vez, a situação se agrava mais. E o Brasil tinha um papel fundamental dentro desse enfoque da preservação ambiental. E, finalmente, senhora presidente, hoje, como aqui assinalou o líder do governo, deputado Márcio Pacheco, foi assinado contratos de concessão. Mas, até eu me dirigir aqui para o plenário, e estranho, senhora presidente, não vi entrar um centavo nos copos públicos. Aí, eu me pergunto, como é que você assina um contrato de concessão se parte da autorga e do ágio não entrou no caixa do tesouro? Estranho, porque, no dia de hoje, também, foi publicado no diário oficial, a parcela que toca ao Estado e cada um dos municípios que tiveram seus lotes com empresas concessionárias vencedoras da licitação. não queria fazer o registro, porque eu vou verificar também, no dia de amanhã, se há a entrada desses recursos no caixa do tesouro. Então, era isso que me cabia, senhora presidente, dentro desse prazo de dez minutos, só afirmando, continuaremos vigilante em relações a ações governamentais para que se faça um bom uso do erário e não um processo que se avizinha de desperdício em nome de eleições 2022. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Eleomar Coelho. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Nobre presidente Tia Ju, deputada que preside os trabalhos deste expediente final. Os servidores desta casa, aqueles que nos assistem pela TV ALEG e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu me escrevi ocupando pela primeira vez a tribuna do espaço legislativo inaugurado recentemente para trabalhar um pouco e compartilhar com os demais deputados e deputadas desta casa a reflexão que venho há bastante tempo fazendo para procurar entender melhor a situação política, social, econômica nos seus mais variados aspectos que nós estamos vivendo atualmente no nosso Brasil. Há uma crise não tem a menor dúvida de caráter político neste país. Mas também nós temos que colocar nas nossas cabeças que a superação desta crise só acontecerá através da política. Através da política. é na política que nós vamos tentar superar gravíssimos problemas que vivemos hoje no Brasil e é claro como eu sempre falo com rebatimento de maior carga perversa no estado do Rio de Janeiro. nós não podemos de forma alguma aceitar e eu acho que deva ser objeto de uma preocupação nossa é a gente não começar a focar mais as nossas atividades aqui em cima das ações fora daquilo que deveria ser o correto na administração do nosso estado. Quer dizer, o governo do estado caminha ou conduz a administração do estado volta muito mais para garantir as condições de sua reeleição do que propriamente a forma correta de conduzir o estado do Rio de Janeiro buscando de forma real, concreta todos os elementos que possam existir para garantir a superação das dificuldades que estamos vivendo atualmente. O Rio de Janeiro tem uma taxa de desemprego acima da taxa de desemprego média do país. Isto não é um problema pequeno, é muito grave. a quantidade de pessoas hoje sem emprego perdendo a condição não só de trabalho, mas a condição do próprio modo de viver na cidade do Rio de Janeiro. O empobrecimento nunca visto, basta olhar no entorno aqui da própria Assembleia Legislativa debaixo das marquises já esta hora a quantidade de famílias embaixo para passar a noite, esta noite que é anunciada aí vai ser varrida exatamente por uma onda de frio. Então, eu acho que é problema econômico automaticamente reflete na criação do problema de caráter social e é claro que isto daí tem consequências de caráter político, porque realmente o que se faz hoje governantes de administrações estaduais, ou seja, e do país, quer dizer, o que está se fazendo de absurdo, absurdos cujas consequências o custo vai ser muito alto e infelizmente provavelmente colocado nas mãos para o pagamento exatamente da classe trabalhadora, da classe sofrida, desta classe que realmente está encontrando-se totalmente desamparada, sem nenhum, sem vislumbrar um futuro que possa começar a mudar a situação saindo do marasmo no rumo de buscar uma outra condição de vida melhor para todos e para todas. Então, eu faço essas considerações no sentido de utilizar esse espaço, como eu falei, compartilhar essas preocupações com os demais pares da Assembleia Legislativa e eu acho que isso deva ser objeto também de uma discussão com uma profundidade maior até para se chegar à raiz dos grandes problemas, as causas que atacam esta raiz e como que nós devemos tomar providências e trabalhar inclusive o exercício da nossa função de legislativo visando exatamente o acerto das coisas para que realmente haja uma condição melhor de vida para todos e para todas no Estado do Rio de Janeiro. Isso são os desejos e essas são as considerações iniciais que eu quero a partir de hoje todos os dias ocupar esse espaço exatamente para trazer temas de abordagem que considero importante para as nossas ações de parlamentar. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. senhora deputada Tia Ju que preside o expediente final no dia de hoje senhores deputados e senhoras deputadas aqui presentes também participando desta sessão pelo plenário virtual cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais imprensa e colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Tia Ju eu quero inicialmente fazer menção a esta ao anúncio feito não vou discutir a matéria mas ao anúncio feito pelo líder do governo agora há pouco antes do encerramento já ao final da ordem do dia sobre a assinatura do termo decorrente do leilão da CEDAI e eu quero dizer que respeito a posição do líder Márcio Pacheco mas discordo totalmente das projeções que faz eu me recordo isso sim de outros processos de privatização no Estado do Rio de Janeiro em que quando da celebração dos seus termos que oficializavam aquela operação digamos assim sempre eram anunciados investimentos de grande monta ao longo de um certo tempo isso aconteceu quando em 98 foi privatizada a CONERG a companhia de navegação do Estado do Rio de Janeiro isso aconteceu quando houve o processo de privatização do sistema ferroviário estadual e o que eu quero dizer e o que eu quero dizer é que o que a gente assistiu depois foi que quando houve investimentos expressivos eles aconteceram por parte do próprio poder público ora quem não se lembra aqui que em plena privatização das barcas quem fez o investimento para comprar as barcas na China foi o governo do Estado do Rio de Janeiro foi o próprio Estado do Rio de Janeiro não tinha sido privatizado não tinham sido prometidos investimentos de grande monta para modernizar ampliar qualificar diversificar o transporte aquaviário no Rio de Janeiro não foi o que aconteceu eu considero que esse é mais essa é mais uma cantilena muito própria muito comum muito recorrente nos processos de privatização só que neste caso tem uma gravidade adicional nós estamos falando aqui da privatização aliás sob forte suspeição sob um contencioso jurídico diga-se passagem e sob forte suspeição inclusive tomamos conhecimento recentemente de que o ex-dirigente da CEDAI acabou tinha sido contratado para ocupar uma função dirigente em um dos consórcios que acabou de vencer o leilão absolutamente incompreensível inaceitável não sei não há mais a preocupação com aquela quarentena que todo mundo conhece que funciona quando alguém deixa um cargo público de controle de regulação e é preciso dar um tempo antes que ele volte ao mercado isso é comum em todas as áreas isso não aconteceu com a CEDAI enfim então além de ser um processo sobre suspeição além de ser um processo sobre um contencioso judicial ainda ainda não ainda não decidido eu quero aqui dizer que se trata da privatização do saneamento básico do abastecimento de água e da coleta tratamento destinação final do esgoto portanto o que foi saudado pelo líder do governo agora há pouco eu compreendo a sua posição eu deploro eu deploro meu sentimento é oposto a manifestação e ao anúncio feito pelo líder do governo agora há pouco a respeito da assinatura dos termos que completam ainda que sob suspeição e ainda que sob controvérsia jurídica o leilão da CEDAI bom, isso dito eu quero eu quero me manifestar também aqui hoje uma nota muito rápida a minha alegria de ter participado de ter participado rapidamente bem no início da manhã mas passei por lá para dar um abraço em parlamentares de Niterói da Câmara Municipal de Niterói hoje além de dia do advogado além de dia do garçom enfim da garçonete enfim é também da advogada é também o aniversário da Câmara Municipal de Niterói e tradicionalmente desde eu me lembro que há muito tempo inclusive participei disso também quando fui vereador naquela casa parlamentar municipal tradicionalmente se celebra uma missa na igreja de Nossa Senhora da Conceição em Niterói vizinha próxima à Câmara Municipal ali no perímetro no centro de Niterói muito marcado por grandes joias da arquitetura da cidade como a biblioteca a biblioteca pública como a própria Câmara Municipal como a delegacia o antigo fórum um perímetro arquitetônico muito valioso e eu passei por lá para cumprimentar servidores servidoras parlamentares e particularmente o presidente da Câmara Municipal de Niterói o vereador Milton Carlos Lopes o CAL e portanto faço aqui o registro do aniversário da Câmara Municipal de Niterói casa parlamentar em que eu estive exercendo o mandato em três legislaturas consecutivas e também em seguida de uma importante e potente solenidade de assinatura de um termo de cooperação técnica entre o campus de Niterói do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do IFRJ o campo de Niterói no bairro do Sapê e a Prefeitura de Niterói particularmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também a CODIM a Coordenação de Políticas de Promoção de Direitos da Cidadania das Mulheres em Niterói uma importante linha de cooperação para por um lado aproximar mais o processo de formação de quadros processo de formação profissional das demandas dos desafios das enfim perspectivas do mundo do trabalho em Niterói nas diferentes áreas da atividade econômica e também na introdução não na introdução porque isso já é feito mas no aprofundamento do debate sobre direitos e cidadania da mulher e enfrentamento à violência contra a mulher no âmbito da formação de estudantes de nível médio de pós-graduação enfim das diferentes linhas de formação hoje já em curso em andamento no IFRJ Campos de Niterói quero saudar aqui o reitor professor Rafael Almada um querido amigo reitor do IFRJ o professor Eudes que é o diretor do campus do IFRJ em Niterói e também representação da prefeitura que lá esteve hoje Fernanda Cix é coordenadora de políticas de direitos e cidadania das mulheres Américo Diniz secretário de desenvolvimento econômico uma saudação especial à subsecretária professora Lindalva Cid que foi minha grande parceira no processo de implantação do campus do IFRJ em Niterói que começou com uma campanha que eu deflagrei ainda como vereador naquela cidade uma campanha chamada Cefete em Niterói eu quero o Cefete os institutos federais ainda não eram institutos federais então quero falar da importância dessa agenda de hoje e de como em breve tempo nós já teremos lá deputado Flávio Serafini cursos de graduação plena hoje o reitor me anunciou já tinha assinado a portaria de constituição dos grupos de trabalho para implantação de salvo engano de duas graduações em engenharia engenharia de computação engenharia de produção serão os primeiros cursos de graduação no campus do IFRJ em Niterói que eu tenho certeza que em breve tempo se consolidará como uma grande referência acadêmica e de formação profissional de alto nível em Niterói inclusive atendendo não apenas estudantes de Niterói mas também de Maricá mas também de Itaboraí mas também de São Gonçalo também da cidade do Rio e encravado numa área com forte demanda ainda social o bairro do Sapé então tem um simbolismo muito grande sabe deputado Tia Ju que conhece Niterói muito bem tem um grande equipamento público federal de alto nível da rede federal de educação profissional científica e tecnológica num bairro como o Sapé que merece evidentemente mas historicamente desassistido por políticas públicas pelo menos na esfera federal então queria fazer esse registro aqui e por último eu queria explicar porque que uso esse adesivo aqui que bom fazer esse anúncio sobre a presidência de vossa excelência porque eu quero eu quero promover esta campanha juntas contra o feminicídio uma campanha lançada em conjunto no último dia 7 sábado dia em que a lei Maria da Penha completou 15 anos de vigência os municípios de Niterói Rio de Janeiro e Maricá em conjunto lançaram essa campanha simbolizada pela iluminação de vários prédios públicos emblemáticos nessas cidades por exemplo em Maricá a igreja Nossa Senhora do Amparo por exemplo em Niterói o MAC o caminho Inemai a Câmara Municipal de Niterói por exemplo no Rio o Corcovado enfim entre outros pontos para chamar atenção iluminados de roxo para chamar atenção para essa luta e eu me lembro que no domingo passado na prática que tenho desenvolvido há muito tempo já é um hobby é um prazer é um esforço de compartilhamento de conhecimento a minha indicação de leitura de domingo passado foi justamente um livro sobre a questão do abuso e da violência contra as mulheres de uma ativista feminista e professora americana chamada Roxane Gay ela mesma ela mesma foi vítima de abuso aos 12 anos de estupro coletivo aos 12 anos de idade é a importância de nós aprofundarmos o debate na sociedade deputada Tiaju sobre o tema desenvolvemos políticas né de prevenção e de acolhimento e de reparação né as mulheres vítimas de violência e e sobretudo o fomento a digamos assim a mecanismos a dispositivos que encorajem as mulheres né a denunciar a fazer o registro a não como dizer a não viver da solidão a não viver no isolamento essa dor e esse sofrimento essa dor e sofrimento não podem ficar sob sigilo sob anonimato isso tem que ser canalizado isso tem que ser expressado e os poderes públicos as políticas públicas e a legislação tem que garantir mecanismos dignos de respeito para que essa mulher se sinta encorajada a dar o passo isso significa isso significa ultrapassar a cultura de machismo institucional ainda muito presente mesmo em órgãos oficiais mesmo em órgãos públicos deputado Flávio que insistem em insinuar né uma certa uma certa culpa uma certa responsabilidade ou seja tem um caráter difamatório um caráter culpabilizador da própria vítima da própria mulher não a mulher nunca é culpada né não isso isso dói muito né isso é muito grave isso é muito sério e por isso eu quero cumprimentar essa campanha a campanha juntas né e aí saúde os três municípios Niterói Rio de Janeiro e Maricá que desencadeiam essa dinâmica muito importante que não pode ser apenas em torno de uma data de uma efeméride como eu gosto de dizer que são os 15 anos da Lei Maria da Penha mas que deve ser uma campanha permanente é um processo de enfrentamento do ponto de vista cultural né cultural ao machismo à misoginia e a culpabilização da vítima como infelizmente ainda só ia acontecer então portanto faço aqui essa menção esse registro aproveitando inclusive a ocasião e o privilégio de ter uma mulher uma mulher atuante né na presidência dos trabalhos para fazer menção aos 15 anos da Lei Maria da Penha que eu quero aqui dizer lei que foi sancionada e que foi aprovada no contexto de um governo governo do presidente Lula que tinha muita preocupação com o enfrentamento das desigualdades não apenas as desigualdades sociais e econômicas mas também as desigualdades regionais as desigualdades de gênero entre elas o enfrentamento a violência e a discriminação e o preconceito contra as mulheres portanto é a manifestação que eu queria fazer no dia de hoje agradeço o deputado Tiaju vossa excelência pela atenção e pela paciência próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafim a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde deputada Tiaju presidente em exercício dessa sessão desse expediente final boa tarde deputados deputadas deputado Valdéque Carneiro e todos e todas que nos assistem pela TV Alerja ontem foi um dia muito importante e ao mesmo tempo muito tenso e triste para a democracia brasileira a gente vive um cenário no Brasil onde em plena pandemia a gente ultrapassa o número de 560 mil mortos a gente vive um cenário ainda grave onde novas cepas do vírus se espalham pelo país por exemplo aqui na cidade do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo faltam vacinas falta vacina aqui no Rio de Janeiro porque o governo federal tem sido incapaz de fazer uma distribuição ágil das vacinas que chegam ao ministério vacinas foram encaminhadas a menos para o estado de São Paulo como uma política de retaliação mesquinha do governo federal que tenta punir o povo do estado de São Paulo pelo fato do seu governo ter adquirido vacinas diretamente através do Instituto Butantan junto a Sinovac e ao mesmo tempo o presidente da república segue numa agenda de ódio mobilizando seus apoiadores para lutar contra a democracia o presidente Jair Bolsonaro tem feito várias afirmações falsas mentirosas já comprovadamente desmentidas contra as urnas eletrônicas e insiste na narrativa para construir um pretexto e desacreditar o processo eleitoral brasileiro a nossa democracia no Brasil sempre foi frágil a gente olha ao longo da nossa história temos mais tempo de ditaduras temos mais tempo de impérios do que de democracia efetiva e mesmo quando estamos em tempos como os atuais onde em tese vigora o estado democrático de direito onde em tese vigora o direito do povo escolher seus governantes ainda somos uma democracia incompleta com uma parte enorme da população vivendo condições fruto das desigualdades sociais que o nosso país ostenta e temos uma parcela enorme da população que tem dificuldade para se alimentar que tem dificuldade para garantir creche para os seus filhos estudarem que tem dificuldade de ter um trabalho digno para botar alimento na sua mesa é evidente que um país com essas contradições é um país que vive uma democracia incompleta quem não tem o que comer não se identifica com sistema político algum por isso democracias mais sólidas em geral são democracias que conseguem superar uma situação de desigualdade como as que a gente ainda ostenta no Brasil mas o nosso caminho para enfrentar esses problemas que marcam ainda o nosso país não é enfraquecer a democracia não é desacreditar o processo eleitoral buscando construir narrativas e processos autoritários pelo contrário o caminho é enfrentar as desigualdades o caminho é ter uma agenda de garantir os direitos do povo nesse momento não há agenda mais importante do que o de enfrentamento ao covid enfrentamento diretamente ao vírus a sua disseminação a necessidade de ampliar a vacinação e enfrentamento das consequências da covid a gente por exemplo vai viver a maior crise educacional da história do nosso país o exemplo aqui do Rio de Janeiro fala muito em um ano e meio que a gente está tendo com aulas presenciais suspensas integralmente ou parcialmente nós temos pelo menos um terço dos alunos que nunca sequer se conectaram no aplicativo que a Secretaria de Educação criou para os alunos acompanharem as atividades remotas o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto que buscava garantir recursos do fundo de comunicação um fundo composto com recursos inclusive oriundos do setor privado o presidente vetou que recursos desse fundo pudessem ser destinados para um grande programa de inclusão digital no nosso país o resultado das escolhas do Bolsonaro são mais mortes são mais pessoas sofrendo as consequências sociais dessa pandemia fome exclusão educacional exclusão do mundo do trabalho e o que ele constrói ele constrói uma narrativa do ódio ele na verdade desconstrói a nossa democracia tensão e ataques descabidos ao Supremo Tribunal Federal que pode ser criticado que pode ser criticado que pode ser questionado mas que deve ser feito dentro de uma lógica de respeito às instituições republicanas que pode e deve ser feito sem o intuito golpista de atacar o Supremo visando estabelecer um cenário de anomia de crise da democracia atualmente existente no Brasil então ontem foi um dia importante porque esse arroubo autoritário do Bolsonaro foi derrotado no Congresso Nacional ele tem uma proposta que ele chama de voto auditável e impresso que é uma mentira que é uma panaceia vamos olhar para a realidade do Rio de Janeiro vamos imaginar que alguém vai na urna vota e sai com o papelzinho comprovando que votou em tal candidato nas áreas de milícia vai ser o controle do voto no cabresto nas áreas do tráfico vai ser o controle do voto na ponta do fuzil nas diferentes áreas vai ser a mercantilização do voto a pessoa vota no candidato tal e ainda tem como comprovar para vender o valor o seu voto isso é um absurdo isso é fazer do nosso sistema um sistema ainda mais suscetível a pressões antidemocráticas autoritárias criminosas o sistema atual pode ser aperfeiçoado pode é um debate legítimo é por exemplo é um debate legítimo que mais urnas do tribunal superior eleitoral mais urnas que vão participar do processo eleitoral passem por um processo de auditagem automática é legítimo fazer esse questionamento o próprio tribunal superior eleitoral já está fazendo esse movimento como forma de dar ainda mais transparência para as eleições é possível a gente fazer um debate estratégico no Brasil para pensar no longo prazo um mecanismo que garanta ainda mais lisura do processo mais controle social mas que ao mesmo tempo não seja suscetível as pressões de grupos milicianos traficantes autoritários etc é possível mas o que está acontecendo não é isso o que está acontecendo é uma pressão autoritária baseada em mentiras para desacreditar o nosso sistema eleitoral e ontem o congresso nacional derrotou essa mentira dos 513 deputados votaram em alguma das escolhas cerca de 440 e poucos 229 votaram favoráveis à proposta do voto impresso 218 votaram contra como era uma proposta de emenda constitucional para ela ser aprovada ela precisaria de 308 votos não conseguiu nem 250 que seria nem 257 que seria a metade dos votos dos parlamentares do Brasil então é uma proposta que não conseguiu apoio do congresso nacional nem com toda pressão que o governo federal fez pressão que inclui chantagem com as emendas parlamentares e pressão que incluiu a absurda cena patética de colocar tanques carros blindados caminhões da marinha para desfilar em Brasília em pleno dia dessa votação é importante que as pessoas não interpretem isso há mais uma bravata do Bolsonaro há o Bolsonaro é assim o Bolsonaro é assim mas isso não é uma bravata isso é uma ameaça o Bolsonaro ele não é só um defensor da ditadura ele é um defensor dos torturadores da ditadura ele não fala de Geisel de Castelo Branco ele fala de Brilhante Ustra o oficial que era conhecido por participar diretamente de torturas que foi reconhecido por uma vítima e que foi condenado por práticas de tortura inclusive acusado de usar ratos para penetrarem na vagina de mulheres durante práticas de tortura esse é o ídolo de Jair Bolsonaro presidente do nosso país ele não pode ser tratado simplesmente como um fanfarrão porque ele é presidente porque já morreram 560 mil pessoas na pandemia e ele continua boicotando e atacando a vacina porque ele continua boicotando e atacando outras ações que poderiam estar salvando vidas que em outros países foram tomadas por governantes de ideologias diferentes olha para a Inglaterra olha para a Alemanha países governados por presidentes de direita conservadores que adotaram uma agenda de enfrentamento à pandemia podemos olhar para vários países também de perfil mais progressista a mesma coisa agenda de enfrentamento à pandemia isso que acontece no Brasil é um absurdo que não pode mais de forma alguma ser tratado como algo menor porque já nos tirou muitas vidas porque está ameaçando demais a nossa democracia ontem Bolsonaro foi derrotado no Congresso Nacional mas ontem ao fazer os tanques desfilarem em Brasília ele demonstrou que é capaz de se esforçar para submeter as nossas forças armadas aos seus caprichos autoritários esses caprichos autoritários são perigosos para o nosso país tem que ser derrotados nós não podemos continuar convivendo com fogo tão perto da gente como a gente está convivendo é necessário em defesa da democracia que não se trate mais Bolsonaro como um fanfarrão que não se trate mais Bolsonaro como uma anomalia com a qual temos que conviver ele tem que ser tratado como alguém que ameaça o nosso país que em decorrência das suas opções milhares de vidas que poderiam ter sido salvas foram perdidas e que por isso tem que ser uma página a ser virada na nossa história fora Bolsonaro não havendo mais oradores escrito a presidência declara encerrada a presente sessão